Ao kart vídeo na Granja Viana, este ano eu já vi Helene Zimbaeva perder, Michael Phelps perder, só vi dois caras não perder esse ano, Usain Bolt no atletismo e Danilo Dirani na Shifter Kart. 20ª vitória consecutiva, desde o ano passado você não perde aqui na Granja, invicto no Brasileiro de Shifter. A gente já te perguntou quantas vezes o segredo, qual é o segredo, você fala que não tem segredo, é as manhas. Cara, parece que cada vez fica mais fácil você ganhar, é mais fácil ou é mais difícil? Eu acho que cada vez fica mais difícil, cara, porque, como eu disse na entrevista durante a semana, quando eu voltei de correr de fórmula, eu voltei a andar de kart pra não ficar parado, e aí o negócio começou a ficar sério, sério, né, comecei a trabalhar junto com a kart mini de novo no desenvolvimento dos karts, então, né, eu ia pra fora pra correr com os shifters nos Estados Unidos, e lá eu aprendi, né, os detalhezinhos do chassi. E é aquilo que eu falei, isso aqui, quando você aprende o macetinho de cada coisa, do freio, do câmbio, da carburação, de toda essa combinação, a diferença é grande, né. Então, hoje, com certeza, o meu irmão principalmente, o João Gonçalves, tem os pilotos que já estão mais perto aí, mas o desenvolvimento partiu daí, faz um ano e meio que eu peguei forte no shifter e vale a pena. Hoje minha carreira também é aqui na Fórmula Truck, que é uma coisa totalmente diferente, mas, né, o meu, aqui também tá sério igual, e agora o plano é ir pra Las Vegas e ver o que acontece pra enfrentar a Tonon, um ar de gol e etc. Cada vez que você alcança o número, 20 vitórias agora, você não quer perder, fica, tenta com mais garra ainda pra não perder essa venciabilidade, né. É, uma motivação, né, eu acho que, além de a gente estar sempre querendo melhorar o equipamento, ainda agora tem o, tem um tabu que se criou automaticamente, né, É, é uma coisa bem legal, bem gostosa isso aí, né, depois de tanto tempo que eu venho me dedicando ao kart, e agora, né, de uma forma mais profissional, então é bem gratificante isso tudo, né. Vamos ver, tem que tentar manter o ritmo aí, não perder o foco, né, e vamos ver quem cai primeiro, o Bolt ou nós aqui. É isso aí, ao kart vídeo, vamos ver quem cai primeiro, ele ou o Bolt.